Hoje acaba por aqui a nossa viagem a Paris. Porém, a gente vai pra outro lugar hoje, bem legal, que é na Disney de Paris. Mas, gente, a gente tava conversando, a gente tá botando roupa ainda, né? Inclusive, vou botar essa calça que vocês vão ver o perrengue que é pra botar. Botei já a minha roupa térmica. Agora vou botar essa daqui de pelinho dentro, ó. E vocês vão ver a gente no pré-Disney hoje que a gente vai de trem. É um trem, né, Emília? Ou é tipo um... É, tipo um metrô. Tipo um metrô. Tipo um trem metrô. Gente, a gente tá muito triste, eu e a Miss Girl. Sim, e essa sai ficou extremamente grande em mim. Mas tu vai tá por baixo também. Eu tô real, tipo, triste que acabou. Eu tô falando. Ontem, gente, a Emília levou a gente num restaurante. Eu gravei pra vocês. Nossa, que restaurante bom. Que restaurante bom. E eu já tô querendo comer um trem desse restaurante de novo. O camarão frito daquele restaurante. Eu tô querendo tudo. Não, tudo, claro. Mas o camarão frito, gente, foi o melhor que eu comi na minha vida. Vocês têm ideia. É muito gostoso, muito gostoso. E agora? Ficou, meu amor. A gente vai voltar pra Orlando. Mas vai dar certo. Não vai ter um camarão frito gostoso. A gente vai ter que voltar pra cá. Baby! Bem cedo. Ixi. O Baby, gente. É o cachorrinho da Emília. Olha só. Baby! Oi, Baby! Tudo bem? Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal aqui, ó. Oi, pessoal! Gente, meu Deus. Vou contar pra vocês. Essa calça aqui é o O pra botar. Olha aqui. Ela embola aqui. E porque eu tô com outra calça por baixo, fica pior ainda. A Carol Santino disse que ela tirou o pé da dela. Ela teve que cortar. A sua é mais fácil de entrar do que a minha. Mas eu acho que não tem o pé. Mas eu tenho uma com o pé também. Ai, gente. Difícil, viu? Esse trem aqui. Pra vocês terem uma ideia. Eu falo assim, não. Não é fácil tentar ser chique no frio. Que é... Pra você ser chique no frio, você tem que passar por esse perreço de botar essa calça. É isso, Baby. Ai, ai. Hoje eu vou botar um vestido. É... Bem chique. Nossa, difícil de vestir. Mas eu quero saber como eu vou fazer. Porque eu fiz uma gambiarra nele ali. E eu não sei se ainda tá. Faz uma semana que eu fiz essa gambiarra. Mas ok. E eu acho que eu achei um jeito bom aqui, viu? De botar a calça. E peraí. Ó, eu peguei aqui. A minha calça tá aqui embaixo. E agora eu tô subindo essa. Enquanto eu seguro a calça de baixo pra baixo. Bem esperta. Agora eu subo aqui. Subo aqui. Ó. Foi um lado. Outra ainda não. Gente, sofrimento. Isso cansa e deixa com calor, tá? Socorro. Socorro. Peraí. Deixa eu fazer desse lado aqui. Segurar a calça. Calma aí. Aqui. Agora eu subi. Né, Bibi? Você não tem esse problema. Né, Bibi? Não tem nada, né, gente? É... E, gente, essa calça... Nossa, subiu muito. Assim, pra ela subir... Pra cá? A parte aqui não sobe, não. Ô, gente, por favor. Alguém faz uma calça um pouco melhor do que essa. Pra ela subir com mais facilidades. Ai, ai. A vida, ela tem dessas. Tipo assim. Tipo assim, foi, eu acho. Ó. Até que foi, mas agora eu preciso desdobrar essa calça. Até que foi nada, gente. Tá sobrando um monte de calça. Enfim, daqui a pouco... Isso é pra vocês verem, gente. A vida real. Tá? Que é botar roupa de frio. Mas é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. A gente vai lá e sai. Look de hoje da Miss Girl. Casaquinho. Botinha. Deixa eu ver aqui, Miss Girl. Gente, o casaco dela veio sem esse... Sem o... Olha o elevador como é. Parece filme de terror, como diz a Maria. Veio sem o cinto. Aí ela botou do casaco preto pra combinar com a bolsa. E a roupa que ela tá por baixo. E uma sainha de couro. Você tem que... Eu tô assim. Fiz esse coque bem messy mesmo. E esse vestido. E a bota. Isso aqui ignora. É a minha câmera. E a Evelyn. Bem Evelyn Paris, tá? Bem Evelyn Paris. Aí, gente. O elevador chegando. Ó, é assim. Aí tem tipo um ímã nessa porta. Ó. Ela não abre. Agora vai abrir essa. Não abre. Agora ela abre. E a gente entra. E ele é minúsculo. E ele é todo transparente. Ó. Mal cabe as três. Mas tem menores, né, Emília? Quem é só de uma pessoa. Meu Deus, gente. Nossa, eu não vi. Ó. Maria disse que o primeiro mês que ela subiu que ela ficou morrendo de medo. Sim. Ela abriu a porta. Tava fálida. Você ficou com medo do que aparecer aqui? Tudo. Tudo? Qualquer coisa. Você achava que algum bicho ia aparecer aqui? Sim. Eu acho que eu ia assustar se tivesse alguém esperando. Eu assustei com a Emília. Mas você sabia que eu tava esperando? Não sabia. Eu já tinha que ir lá dentro do meu quarto. E como você sabia onde eu tava? Não sabia também. Ela só... É... Chutou que você ia tá. É assim. Ó, gente. É rejeitado. Pronto. É por julho do pé. José. Tá chovendo hoje, galera. Paris está chorando que a gente tá indo embora. É por isso. Né, Miss Girl? É isso, galera. A Disney fica em uma outra cidade, entendeu? Tipo... Fica, tipo... Quase uma hora daqui. Uma hora daqui. Então... É uma outra cidade. Deixa eu arrumar aqui no coque que tá... Dureza. E todo mundo assim, ó. Andando de capuz. Ah, não. Aqueles dois ali não. Eu ia falar. Capuz e sombrinha. E a gente aqui de coque... No cabelo. E sem nada. Só tomando chuva mesmo. Que beleza. Tô tomando a chuva de Paris. Tô bem chique. Gente... Ah... Esse é aquele diferente. A gente vai comprar o nosso passe. Não, aqui. Aí vai. Você não tem. Esse aí, né? Aham. Ó, e dá 4,30. Cadê? Validade. Aqui, ó. Colocar... Aham. Validade. E o relógio aqui. Ele vai sair aqui, ó. Olha. Mãe, imagina se não sai. Saiu dois aí? Aham. Certeza? Nossa. Ó, agora minha vez. Esse aí não deu certo, né, Emília? Não, porque ele não deu. O da Emília, gente, é um que ela usa, tipo, ela... Faz pra dois dias. É. 24 horas, quer dizer. Esse aqui... E o da Disney é outro, tá, gente? Tem que tomar cuidado. Esse aqui é só pra dentro da cidade. Aqui, agora deixa eu pagar. Pera aí. Paguei. Vai sair aqui. Pronto. E agora a gente tem que vir aqui. É, a Maria tem um a mais, gente. Eu não sei como. Não sei porquê. Eu não entendi até agora o que aconteceu. Aí você bota aqui. Pega ele aqui. E passa aqui. E abre aqui. Eu também não sei como ela tem um a mais. Mas, ok, né? Ó, tá chegando. Será que é o nosso? Se for, tem que correr. É o do outro lado. É. Não, é o nosso. Corre, Miss Grover. Corre, corre. Ó. Tá bem cheio também, hein? Não. Mas vai ficar só uns 4 minutos desse. 4 minutos, ok. Gente, peguei uma aguinha. Uai. Uai. Como faz pra pegar, gente? Gente, uai. Cadê? Como pega? Ai, é duro. Uai, gente. Ah, tá aqui. Achei que tinha sumido a minha água. Peguei aqui. Preciso tomar um remédio. Achei que ela tinha sumido. Ela caiu. O negócio não abria. E ali por cima não tinha nada. Mas ela tava lá. Foi 2 euros, gente. Ó, foi certinho. Tá bem ali. Viemos aqui. Na igreja da medalha milagrosa. Ó. E acabou de abrir, gente. Todo mundo aqui entrando. Eu não tava esperando aqui na porta. A gente chegou e entrou. Tipo assim, literalmente. Lindo, lindo. Ó, gente. Não pode filmar aqui. Então eu vou desligar. Gente, estamos pegando um carro. A gente ia de trem. Sim. Ó, gente. A gente tá botando aqui no Uber. E assim. O negócio é o seguinte. A gente ia de trem. Mas não ia ficar bom. Porque a nossa hotel, a gente achava que era um lugar e ia em outro lugar. A gente falou que ela ia na frente, né? A gente colocou. Sim. Qual coisa eu falo pra botar essas na frente, né? A Emília vai ajudar a gente aqui. Uma horinha de viagem, quase. Eu acho. É isso aí. Gente, eu vi o meu rato que eu queria ter visto. Fui bem feliz. Deixa eu pegar a ideia aqui. E agora... Se embora pra Disney. Eu não queria ir embora, não. Que triste. O que mais acontece, né? Tchau. 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 Amei te ver. Estaremos de volta. Estaremos de volta. Gente, tá um frio. Que vocês têm ideia. Chora não, miss girl. Chora não. Tchau, tchau. Gente. Olha aqui. Tchau. 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 Bonjour. Seu casaco, a bolsa, meu casaco, câmera, celular. A gente sempre sente, né? Não, mas no hotel eu não tava sentindo, agora eu tô sentindo. Mas tipo, o que é que sabe? Não sei. Alguma sacola, alguma coisa. A gente botou os negócios da igreja na mala de mão. A gente não comprou nada. Tem as duas sacolas que você deixou cair em mim, eu quero os presentes delas. Não sei. Não é só. Acho que não tem nada. Tomara que não tenha nada, né? Se não, pergunto. Gente, olha só, a torre tá ali. Mas o trânsito daqui é impressionante, gente. Aqui tem um sinal pra você virar. E aqui tem uma rua pra você ir reto. Então fica, tipo assim, uma doideira completa. Não é, Miss Girl? A gente tá indignada com tudo que aqui é doido. Pra virar a esquerda, três filas diferentes. É, são três filas pra virar pra esquerda. E aí, tipo, tem como você ir reto. Só que, tipo, os carros que tão virando, tá tampando pra você ir reto. Só que, tipo, tem dois sinais, entendeu? Tem o sinal pra ir reto e o pra virar. Então tá certo isso, mas é todo errado. Gente, a gente tá quase chegando. E eu peguei o telefone da Sofia pra filmar. Ela tá passando mal, gente. Olha só. Ela falou que ela tava com dor de cabeça, dor de estômago. Eu não sei. Mas falta pouquinho pra gente chegar. Falta... Oito minutos. E ela tá dormindo. Chegamos! Gente, nossa, passar o carpete é ruim, hein? Fica pesado! A gente tem uma lojinha aqui dentro. A gente tá literalmente no hotel da Disney. As meninas já fizeram o check-in. Então a gente já tá indo pro nosso quarto. Nossa, gente, é difícil, viu? Levar duas malas assim. Aqui tem uma lojinha. Socorro! Socorro! Que difícil! Gente, carpete é um saco! Ali, que fofinho! Ai! Pesada essas malas aqui, hein? A Maria tá arrumando a saia dela. Tá muito grande. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu chamar aqui o elevador. Nossa elevadora é no terceiro andar. Olha o nosso andar. Será que... Miss Girls, será que o nosso vai ser da Cinderela? Tudo azulzinho? Nossa, isso é difícil, hein? Isso é tudo de coisa. Peraí, vamos ver qual que é o nosso. Gente, pelo jeito, é bem grande, viu? Tem muito quarto. A gente quer muito saber como que vai caber todo mundo no quarto. A gente tá com quatro malas e elas também. Ou seja, nosso medo é não caber no quarto. Sua alma tá cortada ao meio. Tá? Ai, tá doendo a minha mão. Ai, ai. Tá filmando? Aham. Tão me enxergando, gente. Oh, sorry. Tão me enxergando. Mas, gente do céu. É muito longe. Vamos ver como vai ser o quarto. Ai. Aqui, Miss Girls. Aqui. Ai. Tomara que seja esse, né? Imagina se não for. Gente, eu tô com medo de não caber. Hello! Ah, gente. Pelo menos é um pouco grande o quarto. Gente. Gente, tem Mickeyzinho no chão. Olha que fofinho o quarto. Acabou com minha mão. Gente, eu imagino a gente também tá. Muito sono. A gente vai dormir. A gente tava pensando nisso. Mas, bom, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o banheiro. Tem a pia. E tem um banquinho. Cofre. Até... Acabei de ter. O banheiro. Olha. Gente, que fofo. Muito fofo. E, como vocês sabem, a Disney não faz nada pra sair em branco. Então, tem Mickeyzinho no chão. E tem Mickeyzinho na cama também. Eu achei que ia ser da Cinderela o nosso quarto. Nossa, é da... Tipo, nosso... Sei lá, porque na hora que a gente abriu, o elevador abriu, era tudo azulzinho. Aqui é do navio. É, e aqui é do navio da Disney, gente. Olha lá em cima. Ó. Pluto. A gente também não trouxe. Olha o Mickey, ó. Bem fofo, gente. Aí tem duas camas. Luminóis duas aqui, as duas ali. Uma luzinha tá com... A gente já aqui, ó. É. Tem até uma mesinha. Tipo, uma penteadeirazinha. Bem fofa. Ai, gente. Achei chique, tá? Só eu. Bem-vindo a bordo Família Teixeira. Somos todas Família Teixeira. Só a gente, né? Todo mundo teixeira. Gente, olha que gracinha. É o shampoo e o condicionador. Que gracinha. Muito bonitinho. Amei. Vem. Aqui chama pós shampoo. Aprece. O que é a prece? Não sei. Deve ser, tipo, a pós. Então, depois. Aí o condicionador e o shampoo. E a gente tá falando pário. E as meninas tão descansando, gente. Aqui tem mais shampoo, mas não é do Mickey. Só aqueles ali. A Maria vem tomar banho. O que é? É shampoo e gel de banho. Tipo, o sabonete fixo. Sim, sim, sim. É isso aí, gente. A Maria vai tomar banho. E eu vou esperar ela pra depois tomar. Gente, quem é meu vestido? Gente, vou provar isso daqui. Carol, ela fez um tour pela Europa, quase. Tem vídeo no canal dela. E, gente, isso daqui é um marzipan que ela disse pra experimentar. Então, vamos ver. Na Bélgica. Na Bélgica, tá? É da Bélgica. Então, vamos ver. E é gostoso mesmo. É verde. Cara, tem um pouquinho de gosto de coco. Gosto de coco. E é amargo, não é? Nem dá pra sentir o chocolate. A Maria também vai experimentar. Parece bem açucarento. Quando... Quanto mais você morde... Quanto mais você morde, mais açucarento ele fica. Eu não achei... É de amêndoa? Olha a minha cara. É de amêndoa? É de amêndoa. Vocês têm energia, não? Não. Não. Não quer não, Miss Girl? É amoroso. Gente, não achei tão ruim. Eu achei que tem um pouquinho de gosto do croissant... Do croissant não. Do macarrão de pistache. Ah, é? Mas a textura que é estranha. Parece uma bala que é fácil de morder. Estranha, hein? Não. A Carol falou tão feliz. Ah, vocês querem provar um marzipan? O tamanho do marzipan que eu comprei? A gente falou, ah, pode ser. Você não vai comer isso. Vou levar pra minha mãe. Mas vai que esse daí é diferente. Vai que minha mãe goste. Esse aí pode ser melhor. Esse aí é de coco, né? De pistache. Eu senti um gosto de menta agora. Ela falou com uma voz tão boa que eu falei, hum, vai ser uma delícia. É, tipo, bem mais ou menos. Tipo assim, dá pra comer. Mas não é bom, bom. Mas não. É verdade. Estamos saindo do nosso hotel, que é esse daqui. Grandão, né, gente? Gente, é muito grande. Pra chegar no quarto é uma eternidade. E aí ali é, tipo, como se fosse o Disney Springs, né? É um lugarzinho onde tem lojinha, restaurante. Tem como pegar o ônibus, mas hoje a gente vai andando. É só ir aqui pela esquerda. Mas é muito lindo. Amei. A gente vai jantar nesse lugar aqui, ó. Billy Bob's. Vou mostrar pra vocês. Lá dentro. Tem duas entradas. Não sabemos pra onde entrar. Ó, a gente tem que pagar antes. Deixa eu ver sua notinha aí, Carol. Vamos ver quanto é, gente. 40 euros. A gente tem que deitar um pouco em um copo de bebida. Você acha que é refil? Eu não sei. Vamos ver, mas eu não sei. Uma dessas bebidas. E, qual é o nome? É... Comida coisada. Comida à vontade. Né? A gente tá tentando prestar atenção em três conversas. Nossa mesa. A Carol disse... Acho que pode todo mundo. A Carol disse que... É diferente. É diferente. Não era aqui que ela veio. Não. Mas a gente pode pegar, tipo, de todo isso daqui. Do lado de lá. E do lado de lá ainda. Que são as sobremesas. Eu já vou ficar de olho. Carol, a gente vai pegar muito a sobremesa. Ó, gente. Mousse. Hum. Nossa. Acabei de lembrar de uma coisa. A gente não comeu aquela mousse. Os macarrons não são de Mickey, né? Mas no outro era. Pois é. Aqui, ó. Os macarrons. Estão meio quebradinhos. Mas ok. Mas tem uns negocinhos de Mickey. Bora. Pegar um pratinho. Nem que a gente fique aqui três horas. Mas a gente vai fazer esses 40 dólares. Vale a pena. 40 euros. Macarrão. Saladas. Vou pegar. Depois eu mostro pra vocês o que eu peguei. Bora fazer o nosso rango. Ó, gente. A luz. Tá meio ruim, mas enfim. Pepino, tomate. Uma saladinha de orso. Que é tipo... É um macarrão que parece arroz. Salmão e... Eu não comi o comida só com batata. Qual é o nome desse aqui mesmo? Salame. Aí, arroz. Que eu acho que é o arroz mais duro que eu vou comer na minha vida. Feijão. Não. Feijão não. Carne. Salmão com molhinho de limão. E batata. Olha só que gracinha as sobremesas. Peguei dois macarrons. Não sei do que que são. Peguei esse negocinho aqui do Mickey. Com esse negocinho do castelo. E esse outro aqui também do Mickey. O meu sorvete deu meio errado. Era pra ele ter vindo mais. Ó, o das meninas tá bem cheio. E veio só isso aqui, mas tudo bem. E... Tá bom, hein, gente? Tá mais ou menos. Você não gosta tanto, né, do macarrão. Deixa eu experimentar. Nem com esse descoço, né, do macarrão mesmo. Limão. Não é bem azedo. É bem artificial. Olha o que mais ama. Não é bem azedo. Nossa, até arrepiei. O quê? Muito azedo o macarrão de limão. Eu acho que ele não tá no ponto certo também. Porque o de lá não quebra fácil. Esse é muito forte. O sorvete com brinório? Nossa, agora deu um gosto bem forte. O que é? Primeiro. Obrigada. Todo mundo... E agora... Deixa eu ver o sorvete. Gostoso o sorvete. Me lembrou o sorvete. Do Cruzeiro da Disney. Mentira, não lembro não, mas aqui. Agora, o mousse. A gente não comeu o mousse lá. Aquele que a gente queria. Agora vamos lá. Hum... É isso, gente. Ah, é gostoso. Que leite é com mate. É um mousse bem famoso lá. É como se fosse num negócio de sorvete. Assim, até os cachos. É verdade. Dá de mousse. Pega assim, ó. Não lembro se a gente falou... Exatamente. Mas a gente falou mousse, aí a gente já sabia o que era. Agora vou pegar esse aqui. Vamos ver o que é. Hum... Girl, é igual o da Morettes lá. Do Disney Springs. Aquele que é do Mickey. Nossa, gente. Eu gostei. Não gosto, não? É tipo uma mousse... Não é uma mousse, mas é tipo... É, tipo uma mousse de chocolate branco em cima e um bolinho embaixo. Agora esse daqui, que eu não sei o que é. Nossa, legal. Meio duro. Deixa eu ver. É verdade. É, eu tô aqui. Se é que você fez não. Não gostei. Não. Não. Preferi esse daqui, ó. Acabei de postar. Estamos numa lojinha. E aí, quanto é? Mais barato ou mais caro? 35 euros. 35? Mesmo preço de Orlando, então. Mesmo preço. Até um pouquinho mais caro, eu acho. É. É porque lá eu acho que é 35 dólares. Gente, que coisa linda. Olha a mochilinha. Ai, gente, que fofo. Aqui eu sei que tem coisa diferente do que lá de Orlando. Ó, colarzinho, chaveirinho das princesas. Onde eu tava? Ó. Lindo. Gente, achamos um restaurantezinho que tem tipo uma baladinha. Aí, gente, tá aqui. Maria tá apaixonada e agora a gente acha que o amigo do menino que ela apaixonou, que que é ela ou a Malu. Já que você insiste. Meu Deus, ele tá olhando muito pra mim. E eu tô ficando roca, gente. Por que sabe? Acabou, gente. Acabou. Não foi, tipo, tão igual eu imaginava. Mas aqui a gente tem que gritar muito, a música é muito alta. As meninas falaram que não é nada igual do Brasil. E aqui, gente, só tinha gente muito velha. Tinha tipo uns idosos mesmo. Tinha gente que era velho mesmo. Tipo, vovô de cabelo branco. A gente tava com muito sono. E amanhã tem parque ainda, gente. Vocês não estão entendendo. A gente deixou os casacos aqui. E temos que pegar. As meninas foram no banheiro. Então a gente vai pegar o delas também. Nossa, gente, tem... Eu já tomei banho, mas eu acho que eu vou precisar de outro. Eu tô aqui, gente. Gente, amanhã, se vocês me verem no vlog de... Depois de amanhã, né? Que a gente posta um dia assim, um dia não. Roca. Já sai bom por quê. Gente, a Miss Girl pediu o Instagram. Gente, tá até com calor. A Maria pediu o Instagram, gente, do menino que ela tava apaixonadinha. A gente vai voltar aqui amanhã. Eu vou falar pra ele. É Gojo Party tomorrow? Eles são... Ah, é pra ir. Eles são franceses, gente. Gente, eu acho que era o outro que tava afim dela. Eu também acho. Porque na hora que ele falou, ele falou, tipo assim, eu acho que ele deve ter falado alguma coisa. Viu, era com você. É. Exatamente. Os amigos podem ter botado pilha que era com o outro. Porque ele ficou com muita vergonha. Ele ficou, ele saiu andando. O loiro ficou assim, ele. Sim, e o outro, ele fez tipo... Gente, o menino mandou mensagem pra Maria. Gente, falta tempo. Três minutos só, calma. Gente, eu tô com medo. Não, você falou que ficou assim, não? Bom dia. Gente, ele escreveu bom dia com N. Bom dia. Com N. Oiêêê. Nossa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, mas vai parecer que você corrigiu ele. Não, só deixa, deixa sim. Gente, é o seguinte. Não façam isso em casa, primeiramente. Segundamente, Maria pegou o Instagram dele, mas, tipo, nem fala mais com ele. Não, gente. Só falou, tipo, literalmente o oi. Tudo bem? Ele, tipo, fingiu falar em português. Eu falei só pela graça. Porque nem... Não ia dar certo. Óbvio que não ia dar certo. Claro, né, gente? Claro. Outro país. Ele fala francês. E também, eu nem queria que desse certo, né? Eu tava fazendo só pela experiência. Mas é isso aí, gente. Então, a gente tava... Claro, nunca falem nada pra ninguém. A gente tem uma informação sua pra ninguém. Então, a gente, tipo, não falou nada. Só, literalmente, brincou um pouco. Ele brincou um pouco de lá falando em português. Maria tentou brincar um pouco falando em francês. Ele não entendeu o que ela tava querendo falar. E aí, a gente só deixou de lado mesmo. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.